Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui um doce de mamão maduro, já cortei ele ao meio, agora eu vou retirar toda a semente, descascar ele e cortar em pedaços maiores. Se quiser, pode fazer ele batido no liquidificador, né, que vai ficar um doce mais molinho, ou pode fazer em pedaços igual eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui no fogão eu já vou ligar o fogo e colocar a minha vasilha com o mamão. Já cortei ele, ó, só cortei, não coloquei água, não coloquei nada. E agora que eu vou começar colocando o açúcar. Açúcar é a gosto. Eu vou adicionar aqui no meu doce de mamão uma xícara e meia de açúcar. É uma xícara pequena, tá gente? Também vou colocar cravo da índia. Esse cravo da índia também pode ser substituído por canela em pau. Vou colocar aqui um punhadinho de cravo da índia. Não vou colocar água. Esse doce de mamão não precisa colocar água. Só vou dar aqui uma misturada e vou tampar. Quando a gente tampa, abafa e junta um caldinho, um caldinho do mamão mesmo. Então não há necessidade de colocar água. Vou tampar, gente, vou esperar começar a ferver. Deixei ele ferventar um pouquinho. Depois daquela hora é agora que eu tô mexendo, tá? Eu não tinha mexido ainda. Agora eu só vou dar uma misturada pra esse mamão de cima descer pra baixo, porque o de baixo já tá quase cozido. Olha só a quantidade de caldo que deu. E eu não coloquei água. Isso aí é o açúcar que derreteu, mas o caldo do mamão. Vou deixar agora cozinhando por 20 minutinhos. Depois de passar os 20 minutos, gente, olha só quanto caldo. Quando esfriar, esse caldo vai ficar um pouco mais grosso, porque esse caldo é o caldo do mamão e do açúcar. Agora eu só vou aguardar esfriar só um pouquinho pra colocar lá na minha travessa. Doce de mamão bem fácil, simples, aquela rapidez pra fazer. E fica, gente, ó, show de bola esse doce de mamão. Terminando aqui de colocar na travessa, eu só vou aguardar esfriar, né, gente? Porque eu não gosto de comer doce quente. E daqui a pouquinho eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ele ficou no final aí dele frio. Apesar que se levar na geladeira ele fica ainda melhor, né? E aqui, ó, gente, tá na hora de servir. Olha só como que ele ficou. Aquele caldinho já deu um engrossado, tá bem grossinho. Vou colocar aqui um pouquinho nessa vasilha, né, que eu já vou experimentar logo. Eu não gosto de esperar. E o restante eu vou levar na geladeira. aqui ele na geladeira, bem geladinho também, ó, é muito bom. Prontinho, gente, ó, tá finalizada. É bem rápido mesmo pra fazer. Aqui eu já coloquei um pouquinho no copo. Fica uma delícia. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o joinha pra me ajudar. Deixa aqui embaixo seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra você. e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Música 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 Música